Olá! Mais um vídeo aqui no Pequenas Coisas pra vocês. Vou fazer um tour. Quem não gosta de tour, né? Eu sei que vocês gostam, porque eu também adoro. Pra quem não me conhece, meu nome é Poliana Mendes. Muito prazer. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu já aproveito e convido você pra se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Clique aqui pra ativar os sininhos das notificações e você receber tudo em primeira mão. Bom, tenho muitas sugestões de vídeos bem legais que as minhas seguidoras me indicaram pra eu fazer pra vocês. Eu vou fazer todos, tá, gente? Eu estou indo assim com calma. Eu tô até aumentando, não sei se vocês perceberam. Estou aumentando os vídeos por semana. Estou trabalhando muito pra deixar esse canal aqui bem recheado de coisas legais. Então, todos que deixaram a sugestão de locais pra eu fazer, eu ainda vou fazer, tá, gente? Calmem aí que vai dar certo. Beijos! Bom, gente, eu vou começar o tour aqui nessa sessão que eu acho simplesmente maravilhosa. Que a Big Lar simplesmente arrasa com esses pratos maravilhosos. Olha quanta coisa linda, gente. Olha aqui esse prato. Que perfeito. R$19,99. E o prato fundo sai R$22,00. Olha quantas coisas lindas que tem nessa loja. Olha aqui esse prato. Que maravilhoso. Eu tenho o jogo dele. Eu não comprei aqui, mas o preço aqui tá excelente. Tá R$10,99. Esse aqui também tá maravilhoso. R$18,99. Você sabe o que é o legal desses pratos fundo? É que você pode comprar o branco e só comprar os pratos de sobremesa colorido. E você vai ter vários jogos. Porque vai, ainda a casa da gente não tem nem espaço pra colocar tanta coisa, né? Eu também tenho esse jogo aqui. Olha que lindo. R$12,99. Essa peça tá maravilhosa. Olha quantos pratos perfeitos, gente. Olha, infinidades de organizadores. Muitas utilidades pro lar. Olha quantas coisas legais. Muitas coisas de organização. Então, é muito legal vir bater perna nesse tipo de loja. Eu, particularmente, adoro loja que tem coisas bonitas. Igual daqui a pouco eu vou chegar na parte de decoração. E coisas que, às vezes, você nem tá precisando e descobre assim, no meio disso. Eu adoro. Esse aqui está sem preço. Mas não é caro aqui. É mais ou menos nessas faixas de preço. Olha, R$12,99. Olha que lindo esse aqui também. Mas está sem preço. Muito lindo, viu, gente? Muita coisa linda nessa loja. Olha que lindo. Muita coisa linda, viu, gente? Olha, pra quem gosta de pratos quadrados, tem várias opções. Olha esse aqui, que lindo. Ai, eu adoro coisas que tem vermelho. Muito lindo. Olha esse amarelo com azul. Tá R$26,00 esse. R$21,00 esse. R$14,00 esses daqui. E esses aqui, R$19,00. Muito lindos. Aí tem essa linha dos neutros, né? Desses mais simples, de R$4,99. R$4,99. Tá bonito esse aqui, ó. Básico. Aqui é uma linha, digamos que mais básica, né? E tá num preço bom. R$4,99 esses aqui. Olha que lindo. R$17,99. Olha os porta-condimento. Esses porta-condimento aqui da Big Lar, eles são perfeitos, pessoal. Porque eles têm uma ótima vedação. E eles custam R$29,00. Mas são aqueles que têm uma vedação perfeita. Olha que lindas, pra quem coleciona. Olha que linda, gente. Uma amiga minha adora esse tipo de coisa aqui. Tá a cara dela. Olha que linda, gente. Nossa, mas tá maravilhosa. R$9,99, pessoal. Olha essa aqui, que maravilhosa. Bom, gente. Eu adoro xícaras. Eu adoro canecas. Eu coleciono. Eu adoro. Dá vontade de levar tudo. Toda vez que eu venho, eu quero levar um monte pra minha casa. E olha que lindas. Então eu dou R$8,99. R$9,99. Muito baratinho, gente. Adoro. Não, gente. Olha essas canecas. Que coisas mais lindas. Amei essas canecas. Olha, pra dar pra um amigo, pra alguém que gosta. É perfeito. Olha que linda. Amei. E essas R$7,99. Ai, tá muito barato. Agora, gente. Uma outra coisa que eu gosto demais dessas lojas aqui. Da Big Lar. É que olha quantas coisas lindas que tem, gente. Gente, isso aqui é perfeito, gente. É lindo demais. Olha quantas coisas legais pra dar de presente. Olha só. Olha esse porta-chave aqui maravilhoso. Olha esse aqui, gente. Tá muito lindo. Olha aqui. Outra coisa que eu acabei de descobrir aqui. E eu nunca tinha visto essa seção maravilhosa aqui. Eu já tinha visto que aqui tem quadros. Um monte de coisa legal. Mas esses aqui, super novidade por aqui. E eu achei demais. Olha quantos quadros lindos. Olha só. Esses aqui de cima está 44. Esses aqui de baixo estão saindo na faixa de 49. Esses assim. Olha que moldura linda. Gente, é coisa boa, tá? Tá, 79. Olha que lindo. Nossa, vai combinar com o meu banheiro isso aqui. E esse está saindo 79 reais. Quantos modelos? Gente, achei fofo demais isso aqui. Olha isso. 29 esses quadros. Olha que lindo pra decorar o quarto da criança. Olha esses aqui. Que legal. Achei lindo esses aqui. Nossa, gostei demais. E esses aqui estão saindo 29 reais. E esses de baixo estão saindo 49. Olha uma coisa bem legal pra quem tá decorando o quartinho da criança. Olha, tem os bichinhos nos padrinhos. Olha, gente, com o tema safari. Olha, um outro bem legal. É esse aqui. Que é pra você ir guardar, ir colocando as rulhas, né? E vai decorando. Tá 69. Pessoal, agora eu vou chegar numa sessão que eu adoro aqui nessa loja. E que é a sessão de decoração. Então, assim, vocês vão ver que eu estou pulando de um monte de coisas de utilidades, né? Pra decoração. Então, vocês vão ver quantas coisas de qualidade que tem dentro dessa loja. Então, gente, aqui no Big Lar tem de tudo. Tem coisas de cristais. Tem decoração com preço muito bom. Tem uns preços que são um pouquinho mais elevados. Mas que pra muitos vai ser barato. Pra outros, não. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês terem uma noção, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho melhor a loja. E aí depende de cada um, né? Do gosto de cada um, do bolso de cada um. Eu acho que vale muito a pena conhecer essa loja. Olha que lindo. Esses ornamentos aqui. Gente, olha que peça perfeita. Assim, eu não sei se a qualidade vai sair com o brilho que essa peça tem. Mas ela é muito linda. Olha, R$199. Olha aqui, R$199. Tem muitos. Por exemplo, isso aqui já é de cristal, ó. Da Boemia. Então, é uma peça de cristal mesmo. Vamos ter uma noção do preço. Aí, o preço tá bom. R$239 uma peça de cristal. Super grande. Muito chique. Olha essa também, que maravilhosa. Essa aqui tá sem preço. Mas, dá pra ter uma noção. Ó, esse dali. Ah, é o mesmo desse aqui. Tá R$239. Um ótimo preço. Por ser uma peça de cristal, né? Bom, gente. Olha quantas coisas lindas. Taças. Vamos ter uma noção aqui do preço. Das taças aqui da Big Lar, por exemplo. Essa daqui está saindo R$119,6. Essas aqui, R$139,6. Super lindas. Essas aqui, tá super linda também. Está R$179,6. Olha esse modelo aqui, que maravilhoso. Nossa, muito chique essa aqui, viu, gente? Pesada. Tá R$249,6. Com seis unidades. Tá muito lindo tudo aqui. Bom, e aqui também você pode montar a sua decoração, o seu arranjo artificial. Aqui tem muitas flores artificiais. De repente, você já pode até comprar e montar. Olha, uma outra coisa bem legal que eu encontrei aqui dentro da loja. Essas canecas. Olha que show. De repente, pra você presentear aí o maridão. Olha que linda, gente. Sai R$39,00 ou presentear um amigo que gosta de um chope. Tem umas canecas aqui bem lindas e diferentes. E também tem muita coisa pra você comprar e montar seu arranjo. Por exemplo, aqui sai R$59,00. Olha só. E você vai montar seu arranjo. Essa peça aqui dá um arranjo lindo. E ela é pesada. E ela custa R$199,00. Óbvio. Bom, gente, olha esse arranjo maravilhoso. Amei esse arranjo. Olha quantas coisas lindas. Bom, olha aqui esses abacaxis, que lindo. Um tá R$179,00 e o menor tá R$149,00. Bom, tem essas peças aqui também. Mas tá muito assim, tem muita coisa sem preço. Então, tem que ficar levando no caixa, sabe? Olha que coisa mais linda, gente. Nossa, muito chique isso aqui, hein? Vamos ver. R$138,00. Tá barato, ó. Esse porta-joia é muito chique. Super pesado. Nossa, nem conseguiria levantar com mão só. Tanto que ele é pesado, viu? Super chique, viu? E o preço tá interessante. Aqui tem muitas coisas de decoração. Pra quem gosta, vale a pena conferir. Olha essa peça aqui, que diferente. Vamos ver o preço. R$399,00. Aqui também tem uns porta-retrato, assim, mais diferente. Nesse lado aqui, mais bonito, mais nobre. E eles saem na faixa de R$89,00. Esse aqui tá saindo R$89,00. Mas é uma peça diferenciada. Muito chique. E olha quantas coisas lindas que tem na loja. Bom, tem esse porta-retrato também. Que tá um luxo. Super pesado. Tá saindo R$139,00. Tem esses livros aqui de decoração. Tá saindo R$49,00. E tem essas peças aqui de R$79,00. Essas estão bonitas, viu, gente? Pra fazer um arranjo fica super bonito. E tá saindo R$79,00. Olha só, aqui na Big Lar tem umas plantas, por exemplo. Esse daqui tá super bonitinho. Olha só, imitando um buchinho. E ela é bem perfeitinha. E ela tá saindo R$56,00. Essa aqui também tá super bonita. E essa daqui tá mais barato. Tá saindo R$39,00. Bom, gente. Eu achei uma coisa muito legal aqui nessa loja. E bonitos mesmo. Olha essas peças. Que lindo, gente. Adorei. Porta sabão de cerâmica. Olha só. R$21,00. Muito barato. E tem também a banheira. E a banheira tá saindo R$24,00. Nossa, gente. Tá tão barato. Olha que lindo esse kit. Pra quarto de criança. De louça. De repente pro banheiro da menininha. Da filha. Fica lindo. Do R$34,00. O kit. Super barato. Gostei. Olha o porta-escova. Por R$39,00. Tem vários modelos. E também tem esse jogo de banheiro. Olha que lindo. Pro quarto de visita ou do casal. E tá saindo R$49,00. Tá muito bonito. Esse aqui também tá lindo. Esse kit para o banheiro. Só que esse aqui tá sem preço. Ah não. Tá R$34,00. Tá lindo. Olha. R$44,00. R$22,00. R$22,00. Esse porta-sabonete. Super bonito. E esse aqui tá muito lindo. R$59,00. Achei lindo. 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 Mas esse aqui tá perfeito também, gente. Isso tá saindo R$49,00. Gente, eu acho que as adolescentes que verem isso aqui vai ficar doidas. Porque eu achei muito lindo. Que lindo isso aqui. R$49,00. Vejam só. De repente pra você presentear. Gente, é um super presente. Bom, gente. Olha esses porta-retrato que tá com preço bom. Eles baixaram os preços. Esse tá saindo R$49,00. R$59,00. R$59,00. Super lindo. Super chique. E eles eram bem mais caros. E aí eles estão fazendo uma promoção aqui na loja. Olha como está barato. Olha essa peça também que linda. Super grossa. Tá saindo R$149,00. Vai baixar o preço também. Achei muito chique. Esse aqui tá super bonito também. Tá R$89,00. Mas também vai baixar o preço. Eu gosto de tudo que tem peso, sabe? Essas peças são pesadas. Eu gosto bastante. Bom, gente. Pra quem mora aqui em Goiânia e de repente quer pegar uma promoção. Olha quantas coisas que eles vão baixar os preços. Muito legal, né? Ah, uma outra coisa bem legal que tem aqui na Big Lar é que aqui tem muitos pássaros. E olha só. Está com preço muito legal. Saindo R$4,99. Tá bem baratinho os passarinhos. Bem baratinho mesmo. Tá bem barato. Porque esses passarinhos, eles não são muito baratos, não. Nem lá em Porto Ferreira, que eu fui, né? Que é uma cidade da Louça. Não é tão assim, né? É baratinho. É esse preço aqui, mais ou menos o mesmo preço de lá. Então, aqui realmente compensa. Ó, esse aqui tá saindo R$36,00. Então, os baratinhos mesmo são esses menores por R$4,99. Bom, tem essas peças super lindas. Super clássicas. R$159,00, R$169,00, R$199,00. Variam nessa faixa de preço. Olha os cachorrinhos. R$219,00. E tem essa linha prata, que eu acho muito lindo, viu, gente? O prata é maravilhoso. Olha essa peça aqui também, que linda. Ela tá saindo R$390,00. Sem a flor. E eu achei lindo também esse jogo de mala. Vamos ver o preço. R$179,00. E essa grandona, R$329,00. Nossa, muito linda. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Quem gostou, deixa aquele like pra mim. Se inscreva no canal, quem ainda não for inscrito. Um beijo pra todos vocês e até o próximo tour. Tchau! Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!